Fala galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games vim fazer um vídeo aqui, vou tentar ser o mais rápido possível falando sobre o Half-Life VR Mod esse é um mod que lançaram para a realidade virtual do Half-Life 1 eu gostaria muito que tivesse lançado para o Black Mesa que é uma modificação do Half-Life foi lançado, ele lançaram agora acho que no final de outubro de 2022 lançaram antes de setembro para o Half-Life 2 mas esse aqui é o que eu mais gosto, o Half-Life 1 então vamos lá, o que a gente precisa fazer você precisa ter inicialmente o jogo Half-Life original e antes de instalar esse mod vamos buscar ele aqui, vamos ver quanto está o preço do Half-Life normal eu estou dentro da Steam vamos lá, o Half-Life 1 nesse momento, 2 de novembro ele está R$20, mas eu já vi em promoção galera, acho que por volta de R$5 então espere em dezembro e tem promoção direta desse jogo e ele fica muito barato, não sei se é R$2 ou R$5 então você precisa ter o original e a partir daí você precisa ter o Half-Life Mod você precisa instalar ele, eu vou instalar ele aqui agora galera, eu voltei aqui após instalar, ele vai ter esse aqui, Half-Life VR Mod na sua biblioteca e aí nós vamos jogar agora então inicialmente a gente precisa ter o jogo original e depois instalar esse mod eu vou jogar aqui no Oculus Quest 2 vamos ver como é que é esse jogo, tá bom galera? meus amigos, esqueci de falar uma coisa para vocês aqui muito importante, para eu jogar na realidade virtual você precisa instalar esse aplicativo aqui SteamVR, ele é grátis na Steam você vem aqui, dá o instalar e após isso você vai jogar jogos na realidade virtual aqueles que são preparados, tá bom? sem fazer isso, não dá para jogar vamos lá galera, vou iniciar o jogo aqui eu somente cliquei aqui em jogar e vou iniciar o jogo a temperatura atual é 93ºC com um estímido de 105ºC o compound Black Mesa Black Mesa está mantendo em 68ºC em todos os tempos esse tremio é inbound do nível 3 dormitórios do Sector C test labs e control facilities se o seu destino é uma área de segurança além Sector C você vai precisar de voltar para a central transit hub em Area 9 e board a high-security train se você ainda não submita sua identidade para o sistema retinal você deve reportar para o pessoal do Black Mesa para o processo antes de você ser permitido para a high-security branch do sistema do trânsito 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 do trânsito